Música 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 Então, vocês vão se dar um novo online para a pessoa que é apresentada por causa do que eu no pude. Eles estão aqui no próprio, no próprio. Quem pode aparecer, vocês vão se mudar de armazismo aí. Vocês vão se mudar de forma a casa. Vocês vão se mudar de responsabilidade. Então, nós vamos a fazer todas elas. Agora, eu quero fazer aqui em frente, e eu vou tirar um novo novo novo. E eu não vou fazer essa coisa. Então eu vou falar que os meus amigos não têm conta de todos. Então, eu vou deixar aqui no meu novo novo novo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.